Seguimos com o nosso assunto de primeira. Hoje nós recebemos aqui no estúdio a Kelly Costa, que é especialista em caipirinhas e vai nos ensinar a fazer uma caipirinha com rapadura e também uma caipirinha sem álcool. Kelly, bom dia, seja muito bem-vinda, viu? Boa tarde já, né? Boa tarde, Dai, boa tarde a todos os telespectadores. Estou adorando vir aqui mostrar um pouco do meu trabalho lá do blog pra vocês, viu? A gente que adora, né? E fica especialista também em caipirinha, né? Um drink tão comum, tão famoso aqui no Brasil e no mundo, né? Também que traz a cachaça, que é genuinamente brasileira. Cachaça, pra ser caipirinha é com cachaça. Colocar vodka, qualquer outro destilado já não é mais a nossa caipirinha. Isso é importante falar. Kelly, então a gente vai começar pela caipirinha com rapadura, é isso? Isso, com rapadura. Aqui, já separei um limão aqui que tá com mais caldo, né? Que a casca tá brilhando mais. Aí eu vou descascar aqui, vou mostrar pra vocês. Pra fazer essa caipirinha a gente precisa só do limão, né? Do limão, é a tradicional caipirinha. Limão, cachaça. Certo, uma colher de açúcar, 50 ml de cachaça, né? Raspas de rapadura que você trouxe aqui pra gente. Já trouxe preparada já. Melado de cana e gelo. Isso. Não tem nenhum segredo, né? Não. O diferencial realmente é a rapadura. É, e pra caipirinha ficar bem saborosa, o preparo do limão, né? Então aqui, ó, você vê que eu descasco deixando um pouquinho da casca. Corta as extremidades. Agora eu vou cortar em polpas pra tirar o miolo e ficar fácil pra espremer aqui no copo, tá? Perfeito. Olha aqui. Se a gente não cortar assim, fica com gosto muito forte do limão, fica amargo. Fica o sumo, fica mais amargo. Tem pessoas que acham que essa parte não interfere, mas eu já fiz o teste e eu acho que pro meu paladar sim, então eu excluo o miolo também, né? Perfeito. Aí a gente coloca com a polpa pra cima aqui no copo, pra ficar fácil de soltar o caldo, tá vendo? Agora vamos com o açúcar. Ó, o miolinho eu tirei. Pra fora. Pra fora. Aqui, como vai rapadura depois, eu vou colocar só uma colher de açúcar, tá? Porque aí a rapadura, ela termina de adoçar. Só uma colherzinha. E a rapadura também é feita com a cana de açúcar, né? Com a cana de açúcar. E aí o principal componente da cachaça. É, no engenho. Tem tudo a ver, né? Com a caipirinha. Então eu trouxe uma dica bem típica pra vocês. Elas se complementam, né? No drink. Se complementam. E dá um sabor, fica uma delícia. Ó, e aí você vai amassando pra soltar o sabor. Fazendo barulhinho mesmo? Normal, normal. Aí, ó, soltou o caldo, tá vendo? É facinho. Vai apertando, não vai espremendo muito. Essa caipirinha que ali é uma criação sua. Não. A caipirinha é nossa. Essa com rapadura. Com rapadura. Foi uma amiga que sugeriu, né? Pra eu estar incrementando e eu gostei. Né? A Jose que sugeriu. Aí aqui a gente coloca o gelo. Até que não tem segredo. É a caipirinha normal mesmo. É mais o cuidado de escolher o limão, de cortar o limão. Ó. Coloca bastante gelo. A cachaça. Nessa aqui eu vou pôr a envelhecida. A envelhecida. Que com o sabor da rapadura harmoniza super bem. Pra gente fugir um pouco da tradicional, com a clássica, né? Normalmente a gente usa a prata. Muita gente acha que é só essa que é a indicada. Não, não. Pode ser a envelhecida. Tem que ser cachaça. Isso é uma... Tá na lei, na Constituição, né? Agora pode ser envelhecida, pode ser qualquer uma outra. Então aqui vamos de envelhecida. Perfeito. E combina mais com a rapadura, como você disse, né? É, harmonizou bem, né? Essa aqui de carvalho francês, né? Que tem um sabor bem diferente e eu particularmente gosto muito. Aí dá da dica, então. Aí a gente mexe um pouquinho já pra misturar um pouco o sabor. Harmonizar aqui, né? O limão, o açúcar. A rapadura entra só no final mesmo? Só no final. Só no final. E aí eu faço uma borda com melado. Agora vem aqui, ó. As raspas de rapadura, eu compro ela de bloquinho mesmo. E aí eu já trouxe quebradinha pra facilitar aqui. Aí você coloca... E é fácil de encontrar, né? Fácil, fácil. Qualquer mercado municipal tem. Teve dificuldade? É só ir no mercado municipal que você acha. E aqui o melado, ó. Que na borda vai ficar bonitinho e vai dar um sabor também. Olha só. Realmente, dá todo um detalhe especial. Tá parecendo chocolate, mas é o melado. O melado não é mais difícil de encontrar? O melado não é mais difícil de encontrar? Até que tem bastante nessas lojas de produtos naturais. Acho que aqui ele vai conseguir captar melhor, né? Aí coloca o mexedorzinho na borda. Vamos fazer um detalhezinho na borda também. E tá pronta. Essa daí é a nossa caipirinha com raspas de rapadura e um toque de melado da cana. E a caipirinha dá sempre pra variar ela, né? Com muitos ingredientes. Muitos. Tem que ter o limão. É. Eu acrescento alguma fruta ou morango, mas não tiro o limão não, né? Tá. Agora vamos pra sem álcool. Agora o drink sem álcool, né? Só pra gente mostrar bem pro pessoal de casa, fica bem bonito mesmo, né? Essa caipirinha com raspas de rapadura. Esse também, esse detalhe que você deu com o melado. Eu não posso experimentar, né? Mas fica a dica aí pro pessoal de casa preparar em casa, porque é muito fácil. É. Fica bem saborosa. Não foge da tradicional, mas dá um sabor bem diferente. Vale a pena. O pessoal tem gostado bastante. E eu adoro. Uma das minhas preferidas. Bacana. O pessoal aqui do estúdio também tá interessado. Tô animada com a sua dica. Agora. Bom, agora vem a opção sem álcool. Sem álcool. Que é muito importante aí pras pessoas que não gostam, né? De bebida alcoólica. O que vão tomar e depois dirigir. É. Ou que vão tomar, como eu agora, no horário do almoço, ainda no horário de expediente, né, Kelly? É, porque ela fica com o visual do drink, né? E a pessoa não deixa de saborear uma coisa gostosa, diferente, porque não pode beber ou porque não gosta mesmo, né? Eu tenho amigas que adoram quando eu faço lá. Aí falam, não, eu quero a minha sem álcool. E aí eu vou ou com água de coco ou com refrigerante de limão, né? Sempre essas duas opções, né? Ou água de coco ou refrigerante de limão. Com Coca-Cola e ficou legal também, era com cereja, gente. Bem diferente, né? Ficou uma delícia. Ó, a gente tem aqui os ingredientes, né? Pra, é caipifruta, né? Caipifruta, porque caipirinha vai, vai cachaça. Perfeito. Então é um limão, duas colheres de sobremesa de açúcar e 50 ml de água de coco e gelo. Gelo. Também é bem simples, né? Eu vou fazer, seria a nossa tradicional, apenas substituindo a cachaça pela água de coco. Aqui fica a dica também, o limão você cortou da mesma forma do começo. O preparo é igualzinho, a gente só não, vamos, deixa eu limpar aqui. Só não vai acrescentar a cachaça. É, pra tirar da cachaça, né? Uhum. Aqui, ó. E, enfim, como você falou, né? Tem gente também que não pode beber bebida alcoólica. Não pode. Pra as crianças também, fica liberado. Então, já aconteceu, né? Tem pessoas que ficam bravas, que falam que a gente tá incentivando. Mas não, o que já aconteceu de eu fazer pra filhas de uma amiga minha, né? E ela gostou porque as crianças viram aquele drink com visual bonito, né? E queriam experimentar. Então, pra não correr o risco da criança ir lá experimentar sem a gente perceber, né? Uma vacilada que dá. Eu preparei um drink pra cada uma. As crianças amaram. Coloquei refrigerante. Nas festas é bastante comum, né? É, elas amaram. Vamos colocar o gelo. A gente coloca o gelo antes de colocar... Água de coco? Água de coco ou cachaça. Porque aí, quando o líquido desce, já vai harmonizando com a água, né? E deixando geladinho. Aqui. O coco, água de coco. Pode ser direto do coco também. Pode ser direto do coco. Aqui, hoje eu fui lá no Hortifruti e não tinha. Só tinha desses aqui. Ó. Perfeito. Quem gosta de coco, como eu, gosta de água de coco, essa direto do coco verde é diferente. É diferente. Muito melhor. Fica muito boa. Ah, dá pra fazer até dentro da casca do coco, né? Se conseguir cortar certinho, aproveita e toma. Olha só, fica super bonito. É, fica linda. Já fiz, já ficou bem bacana. Legal. Dá um pouquinho de trabalho, tem que ter alguém que saiba cortar o coco certinho. A gente tira a água. Aí dá pra fazer o visual como você falou, né? Com o limão. Com o limão. Então a gente fez o primeiro drink. Ó, no primeiro. Se quiser ainda, pode colocar uma casquinha aqui assim. Pra dar uma decorada. Pra dar uma decorada. Porque o visual é tudo. Vamos achar um espacinho aqui, ó. Com certeza. Puxar pra cá. Vamos pôr aqui na frente pra gente mostrar os dois lado a lado, né? Mas com água de coco eu vou experimentar, claro. Ah, fica à vontade. Fica à vontade. Aqui, então a gente tem a caipa e fruta, não alcoólica, né? E do lado a caipirinha, tradicional caipirinha, com uma cachaça envelhecida, com raspas de rapadura, né? Não é isso, Kelly? Se quiser, pode misturar um pouco, colocar uma dose da cachaça prata, outra dose da cachaça envelhecida. Pode fazer também. Aí cada caipirinha vai tendo um sabor único, né? Aí que tá o segredo. Ah, essa caipirinha é uma delícia. Claro, você tem a dose da sua cachaça preferida que vai fazer a diferença ali no seu drink. Tá certo. Então eu vou experimentar essa daqui. Que é sem álcool, né? Nossa caipirinha é fruta. Que é sem álcool, exatamente, né? Pro horário e tudo, pelas regras aí da televisão, posso experimentar essa daqui. Tem que mexer um pouquinho. Mexer um pouquinho. Que aí você consegue... Pode tomar mesmo, não tem... Pode. Ou vai tomando, vai sentindo o sabor. O pessoal tá falando aqui já no meu ouvido pra eu deixar, pra eles experimentarem depois. Pode deixar, vou só experimentar. Eu faço mais, não tem problema. Vamos lá. Muito gostoso. Uma delícia. É diferente, assim, né? Bem suave. Bem suave, nada de álcool. O sabor da água de coco, com o limão. Vou tomar mais um pouquinho aqui que o pessoal pediu. Mais pra cara de um drink. Exatamente, olha o charme. O charme de uma caipirinha, só que não alcoólica, né? Então, vamos lá. Tem gente que às vezes eu faço a caipirinha, ah, tá tão bonita, dá vontade de beber, mas eu não bebo nada alcoólico. Não tem problema, é a caipa e fruta. Super recomendo, né? E a água de coco, com o limão, harmoniza bem, né? Harmoniza, harmoniza. E pode acrescentar morango, pode usar outras frutas. Pode acrescentar, mas sempre com o limão. Sempre manter o limão. Como aí já fugiu, já não é a caipirinha, você pode até tirar o limão, né? No caso da caipirinha, eu sempre mantenho a base, porque na legislação, pra ser considerado caipirinha, tem que ter o limão, tem que ter o açúcar, a cachaça, o gelo, né? Se eu tirar o limão por causa de alguma fruta que não harmoniza bem ali com ele, eu vou chamar de caipedrink. Ah, perfeito. Tá dada a dica, então. E Kelly, você tem um blog, né? Onde você divide todas essas descobertas aí no mundo da caipirinha e todas essas novidades e ingredientes, é isso? Tem, o blog caipirinhaaprendada.com.br. Aí lá tem todas as redes sociais, estamos no Instagram, na fanpage, no Pinterest e no YouTube. Um canal agora com várias dicas, né? Esse ano será o ano dos vídeos. Então, toda semana eu vou postar um vídeo diferente. E são as dicas que eu faço e compartilho com os meus amigos, recebo meus amigos. Então, o que eu faço lá, porque foi aprovado, o pessoal gostou, né? Alguma que eventualmente eu faço e não dê certo, não tá lá no blog. Então, pode confiar e fazer pra receber os amigos e surpreender, sim. Olha, que legal. E Kelly, você também tem muita participação, assim, procurada por pessoas de fora do Brasil, também, que tem interesse em aprender a fazer a caipirinha, que gostam da nossa bebida, a cachaça. Tenho, sim. Eu respondo dúvidas, pessoal da Noruega. O blog é bastante acessado pelos Estados Unidos, que a gente tem como acompanhar lá. E algumas mensagens que eu recebo. E é um projeto novo. Fez um ano agora, em dezembro, né? Bem recente, e eu tô feliz com o resultado. Aí, já tô indo procura pra cursos aqui no Brasil, e aí eu tô me organizando pra isso, porque é uma coisa que eu não tava esperando e pela demanda, quem sabe, né? É um projeto que começou como um hobby e tá caminhando pra outras coisas futuras, né? Virando, talvez, um negócio, quem sabe? Com certeza. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui. Volte sempre quando tiver novidade. Eu adoro, adoro. E a gente também, o pessoal de casa também, curte bastante, viu, Kelly? Então, você já deixou o seu blog? Tem mais algum contato telefônico que você quer deixar, redes sociais? O telefone é 11 981 19 0366. E lá no blog, lá, www.caipirinhaaprendada.com.br, aí tem todos os contatos nas redes sociais. Tá aí, portanto, então, a nossa dica hoje, né? Uma caipirinha, uma caipifruta sem álcool, e tem a caipirinha aí com o ingrediente todo especial, que são as raspas de rapadura. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Obrigado.